Só hoje a gente vai começar a falar das doenças ainda em reprodutivo, só que de etiologia viral, que ambas, como elas têm associado não sinais clínicos, lógico, importância reprodutiva, mas a gente vai observar que as questões de prevenção, controle, elas são as mesmas. E há até a possibilidade de você ter animais infectados com ambos os vírus. Então dessa forma a gente atribui essa enfermidade, são sinais que são casos clínicos separados, são formas clínicas de apresentação diferenciadas, mas ambas envolvem o que a gente chama de síndrome reprodutivo. Síndrome, o termo síndrome justamente está associado ao envolvimento de mais de uma causa, num determinado quadro clínico, numa determinada doença. E a síndrome reprodutiva aqui, como trata-se processo de aborto, problemas relacionados ao trato reprodutivo, a gente pode incluir inclusive as duas doenças bacterianas que a gente falou, que é a brucellose e a leptospirose também. Mas ainda continuando a gente vai falar separadamente de cada uma delas. Então o grande problema associado ao problema do síndrome reprodutivo, é justamente que é um período no animal onde você tem uma alta suscetibilidade a infecções. Então a decorrência da imunossupressão que você tem em determinado momento, parte da vaca, justamente faz a questão do sequestro, um gasto, uma exigência metabólica muito maior. E com isso na gestação, o feto ele é susceptível à infecção, especialmente de você ter, muitas vezes, uma facilidade na transmissão vertical da doença, no caso da vaca ser infectada, transmissão para o feto. Então muitas questões do resultado dessa infecção aos fetos se determina com o aborto, resulta o aborto. É um dos sinais clínicos nos vários. Então isso pode ser originado a partir de infecção de placenta, infecção de ovário, a morte do feto em decorrência do próprio dano do vírus no tecido fetal, nos órgãos fetais, e a ruptura também no tampão, então próximo na região de Cévix ali. Então você tem aqui muitas vezes até a ruptura em decorrência do grau de inflamação e obviamente se isso determina infecções ascendentes ali, que justamente é um ambiente para estar livre de qualquer corpo estranho, organismo estranho, micro-organismo, mas com a ruptura você tem aumento da suscetibilidade. Outro ponto relativamente que traz um ponto a ser maior com relação a essas doenças reprodutivas é a dificuldade de proteção. Primeiro que, tudo bem, todas as enfermedades que a gente está falando até agora, de parte de bovinos, tem vacina. Mas muitas ainda têm uma eficácia aquém do desejado ou traz muitas vezes contra-indicações, por exemplo, Bruceló, a gente falou da questão que não é todos os animais que são vacinados. E a gente vai ver que para a IBR-BVD você também tem algumas questões particulares, então ainda é foco de muita pesquisa a questão da vacinação justamente na intenção de melhorar a logicamente eficácia da vacina e propiciar muitas vezes uma vacinação, uma proteção por um período mais longo, já que a gente vai ver aqui que você tem muitas vezes a necessidade de reforço semestral ou anual da vacina, dependendo do risco que o rebanho está presente. Outra questão é tratamento. E tratamento que carece muitas vezes, com relação... É tratamento que eu digo mais conservador, mantor o tratamento mais associado à adequação de manejo, propriamente dito. Por exemplo, a leptospirose seria a única doença que você teria um tratamento mais específico, já que Bruceló, é proibido o tratamento, é com raiz da legislação, da lei, do programa nacional, que a gente viu na aula passada. IBR-BVD, dificilmente você tem um tratamento específico antiviral. Mas o principal ponto é a dificuldade do diagnóstico. Então, aquilo que eu falei pra vocês, quando a gente aborda doença reprodutiva, os sinais clínicos são muito parecidos. E vale o que fazer, obviamente, o clínico, o médico veterinário, suspeitar? E o que? Retirando ou excluindo as suspeitas clínicas. Então, a partir do mais sepático, uma gama muito grande de micro-organismos que podem causar. Sem contar que, quando a gente fala de problema reprodutivo ou síndrome reprodutiva, a gente tem uma etiologia que pode ser infecciosa, mas você tem parasitárias, você tem intoxicações, você tem uma série de fatores não infecciosos. Então, o diagnóstico, a gente, pela lista de diagnóstico diferencial que se tem, é muito extensa, acaba sendo um grande problema. Então, entra aí o Episírus 1, o BVD-V, que são os associados à IBR e à BVD, respectivamente, Leptospirose e Brucelose, que a gente já viu, além de outras bactérias e vírus aí, no caso, bactérias listéria, monocitógenos e o Campylobacter, fetos, que causam doença reprodutiva também de importância e não tem uma alta distribuição, mas existem casos. Além de outra doença viral, como a língua azul, que já foi associada a boto em bovinos também. Em decorrência da lesão que o vírus determina dentro do televascular, isso acaba determinando uma destruição do tecido placentário também. Então, é muito extensa a questão da lista aí do diagnóstico diferencial. E muitas das situações, o tratamento como diagnóstico, eles são minimizados, essa dificuldade, baseado na adequação de manejo. Então, a gente trabalhar com o manejo reprodutivo de forma adequada, utilizando boas práticas de criação, muitas vezes, você isolando o animal, fazendo o manejo correto, é a grande parte, acaba limitando esse processo infeccioso. infeccioso, independente aí do qual a gente é. Tá bom? Mas a gente vai falar com base em cada enfermidade aí. Bem, problema, né? Porque deveria ter um programa nacional de controle e erradicação, digamos assim, da síndrome reprodutiva. Por quê? Porque são os processos que causam o maior prejuízo econômico. Então, por exemplo, impacto econômico em casos de 25% dos casos de aboto, é epizírus, é IBR, né? E é uma doença que praticamente impossível é de erradicar, mas você tem como controlar, tá? Associado a isso. Então, imagina o impacto econômico dentro de uma produção, dentro de uma cadeia de produção, principalmente bovino cultura de corte, que faz criações de cria, recria também. Então, tem um problema muito grave, né? Aqui é outro problema com relação ao BVD também, que é uma outra doença que tem formas de erradicação, mas é muito difícil, né? Na atual circunstância que o Brasil se encontra, em decorrência das diferentes práticas de criação, formas de manejo, né? Os padrões raciais, toda a questão da enfiscilização, é praticamente impossível erradicar BVD no Brasil, né? Dadas as dimensões territoriais também. Então, pra gente ter uma ideia, a Grã-Betranha, né? A Bretanha, ela gasta 48 milhões por ano, 48 milhões de dólares por ano em campanhas. Não só a questão de investimento em vacina, mas também de diagnóstico, tá? Pra aí identificar, especialmente o BVD que a gente vai falar, a identificação de animal PIP, né? Persistentemente infectados, animais PI, que é um grande problema. Então, assim, síndrome produtivo, a gente tá falando justamente aqui, por quê? Causa um impacto muito grande na economia, um prejuízo econômico muito grande pro produtor, né? Então, doeu no bolso, tem importância na pecuária, tá? Também tá associada a isso. Bem, só pra gente ter uma ideia, por que a gente sempre vai falar de BRBVD? Porque é uma doença endêmica, né? Ou endêmica. Então, é presente em tudo que é região no país, tá? Existem rebanhos livres de BRBVD? Dificilmente, tá? Então, animais positivos, foi feito levantamento, aqui no caso de BR, foi feito levantamento que existe, a prevalência no Brasil, em mais variadas regiões, varia de 42% a 81% de animais positivos pra uma das doenças, tá? Especialmente aqui, mas especificando em BR. Casos, então, de rebanhos positivos, ó, giram em torno de 95%. Então, pelo menos um animal num rebanho é positivo pra IBR. Foi feito levantamento no estado do Paraná e deram que 100%, e isso, uma amostragem, foi feito um levantamento sorológico muito grande, uma amostragem adequada que representasse todo o estado, e 100% dos rebanhos foram identificados, pelo menos um animal positivo. Então, ela tá presente. Então, é necessário o quê? Controlar, não só pra transmissão, pra impedir o aparecimento da forma clínica, que é um grande problema, mas também pra diminuir o impacto econômico. Que sempre, independente se você tem uma propriedade, se você tá numa assessoria, uma propriedade altamente tecnificada, uma propriedade onde se tem um alto grau de investimento genético, mas não necessariamente um controle muito grande de efemividade, você sempre trabalha com uma perda reprodutiva mínima. Sempre é esperado, em decorrência dessa endemia, seja pro IBR, BVD ou qualquer outro patógeno. Certo? Então, a gente vai começar a falar da rinotraqueite infecciosa bovina, chamada IBR, causada pelo epizírus bovino. Bom, é uma das doenças mais conhecidas de etiologia viral, que causa problema reprodutivo em bovino, né? Acredito que é uma das primeiras a serem lembradas aí de etiologia viral por veterinários aí, também pesquisadores, tá bom? Então, assim, a questão da IBR, ela vem há muito tempo já, né? Então, aí na década de 50, já foi feito o primeiro relato nos Estados Unidos e fez também com relação ao primeiro isolamento e relação do vírus com a doença, né? Então, já é uma doença já há muito tempo estudada, onde se tem isolamento, apesar, né? E também associada à família viral que causa, né? O epizírus, que é um dos vírus mais estudados e primeiramente já descobertos, né? Trabalhados, vários estudos foram feitos. Então, já se sabe muita coisa com relação à patogenia, né? Dessa doença e a patogênese do vírus, tá? Como trata-se de uma doença muito, e isso daqui é distribuição dela, é mundial, né? Não falei ainda, mas em decorrência disso, e tem, não só nos Estados Unidos, que foi isolado primeiramente, mas há uma coincidência, coincidência não, né? Os dados, os relatos dos casos em outros países foram também na mesma época, tá? Então, isso faz com que você tenha uma doença de percussão mundial e, dessa forma, vários países começaram também a associar campanhas de controle, inclusive erradicação, ó, como Dinamarca e Finlândia, né? Só que a gente comparar Dinamarca e Finlândia com o Brasil, ou com os Estados Unidos, ou com qualquer outro país de maior extensão territorial, nem tem como, né? Dado que é muito mais fácil você implantar medidas, inclusive, de resolução. E na Dinamarca e na Finlândia foram aplicados, inclusive, abate de animais positivos. Então, a ponto de, se a gente for pegar e se fazer no Brasil, né, levando em consideração o que eu falei pra você da epidemiologia no início, da síndrome reprodutiva, pronto, você acaba com a pecuária bovina no Brasil, né? Não tem condição de fazer isso, né? Então, identificação e eliminação, tá? Em erradicação, que você tem, prazo aí, Alemanha e Suíça. Alemanha, já, atualizando, mas Alemanha, já erradicou a BVD, a IBR, perdão, tá? A incorrência dos animais positivos, ou não apresentam a farmaclínica da doença. Não é descrito nem notificado, tá? E lá, você tem uma campanha, também na Suíça, de vacinação obrigatória, tá? E isso daí, nada custeado pelo governo. Tudo, justamente, custeado pelo produtor. Agora, é uma das vacinas mais caras que se tem. Não tem como todo produtor a gente implantar isso no país, né? Com relação a isso. Já é difícil a fitosa. Também o gasto também passa, né? Para o produtor. E brucelose é mais difícil ainda. Imagine BRBVD, que é uma vacina polivalente. São as duas, praticamente, se utiliza uma única dose. Mesmo assim, tem um ponto negativo. Tá bom? E no Brasil? O primeiro caso foi em 1968, divulgado no estado da Bahia, lá, justamente, na Universidade Federal da Bahia. Pesquisadores identificaram o vírus associado a um quadro numa vaca que tinha como sinal clínico a vulvovaginite. Uma inflamação postular em vulva e vagina, que era determinada, formava vesículas na vulva e também na mucosa vaginal, causada pelo herpes vírus bovino tipo 1. Então, primeiro, um dos primeiros relatos aí associados ao quadro de vulvovaginite, que é uma das formas clínicas da IBR. Tá? Bem? Bom, assim como eu já adiantei, né? A etiologia causada pelo herpes vírus bovino tipo 1, então, da família herpes viríde, da subfamilha alfa-herpes viríde, então, um dos vírus mais estudados, né? Tem material genético, fita, DNA fita dupla, tá? É positivo aqui, errado, tá? Não tem nada disso. E você tem aqui as glicoproteínas do envelope, né? A B, C e D, e uma proteína, né? Que caráter enzimático, mas estrutural, chamada timidina quinase. Então, ela determina aí a maior facilidade com relação também a tropismo e também a importância na patogênese do vírus. Tá? Pra relembrar algumas coisas aí da micro veterinária. Bem? Qual é o animal reservatório? Bovinos. Tá? Então, bovinos, e a gente vai falar disso e relembrar umas coisas da micro, quando a gente fala da família herpes viríde, né? A questão do mecanismo de latência e tudo mais. Bovino, uma vez infectado, sempre infectado. Tá? Não consegue eliminar o vírus em decorrência do processo de latência que o vírus determina. Então, bovinos naturalmente infectados, eles passam a ser reservatórios, tá? Eliminando o vírus, transmitindo o vírus, principalmente em estado quando o animal apresenta imunossupressão, adaptação, estresse, algo assim. Quando volta a replicação viral e dessa forma você tem uma disseminação muito maior, tá? Do vírus com relação a isso. Mesmo assim, ruminantes silvestres já foram associados também, ovinos e caprinos também podem abrigar o vírus e ter uma função, né, de transmissão de significância epidemiológica também. Tá? Já foram associados. É um fator de risco, por exemplo, de você unir culturas na manutenção também do vírus dentro da população de bovinos. Tá? Daí também já foi associado. Bem? O herpes vírus bovino tipo 1, pessoal, ele é também, ele é classificado em subtipos, tá? Então, você tem que é o vírus padrão, ou digamos assim, a estipe padrão do herpes vírus bovino tipo 1, que é do 1A, tá? Que é justamente, é considerado aí o modelo da IBR e o causador da IBR, né? Então, o próprio nome da doença fala. Ele perguntou, é rinotraqueite. Que raio isso tem a ver com problema reprodutivo, né? É o quê? Que o primeiro vírus encontrado, o herpes vírus bovino tipo 1, 1A, tá? Que foi relacionado inicialmente ao problema respiratório que o vírus causa. Tá? É uma ou das formas clínicas. Então, inicialmente, como o vírus foi identificado por meio de uma doença respiratória, um bovino, então, logicamente, ele foi denominado aí, né? O primeiro tipo, o primeiro isolamento por parte do herpes vírus bovino tipo 1, subtipo 1A, tá? Mas esse 1A, ele não se limita somente ao trato respiratório, então já foi associado ao problema reprodutivo também, que é o mais comum, e também quadros de conjuntivite bem leves, passageiros também, que não tem nem importância clínica na bovinocultura. Bom, a diferença e o grande problema associado aqui é que existem outros subtipos, até mais patogênicos, que se restringem daí somente ao trato genital, que é do tipo 2A e 2B, tá? Esses não têm capacidade de determinar a infecção respiratória, nem conjuntivite, eles se limitam a trato reprodutivo. Então, é uma variedade, o vírus é um subtipo do vírus mais adaptado ao trato reprodutivo. Sendo assim, o quê? Ele consegue se replicar mais facilmente. E quando a gente fala de replicação de herpes, vírus, a gente fala também, obviamente, a gente já condiciona em quê? Em destruição tessidual também, tá? Então, é um subtipo de vírus que tem uma patogenicidade mais intensa, tá? Uma severidade maior da doença também, tá bom? E é o trato genital. E existe, no caso, o 3A e o 3B, quer dizer, existia, né, no caso, que foram reclassificados, tem alguns livros que vocês podem encontrar ainda essa subclassificação aqui, tá? Mas hoje, sabe, hoje não, já há um bom tempo, pelo menos, acho que uns 8 anos aí, que são, é um herpes vírus bovino também, tipo 1, só que foram reclassificados como herpes vírus bovino tipo 5, onde ele se limita a quadro neurológico, tá? Onde está associado a encefalite herpética dos bovinos, que é um outro quadro, que inclusive é diagnóstico diferencial para a raiva, tá? Então, tratando síndrome reprodutiva, a gente limita somente esses 3 ou 2 subtipos aí, 1 e 2, tá? Que antes era classificado o 3, que já foi identificado, mas não, ele era limitado a trato reprodutivo. Tá bem? Dúvidas até aqui? Não? Bom, a gente já citou alguns dados epidemiológicos com relação a IBR e BVD, envolvendo a síndrome reprodutiva, mas associado especificamente à IBR, tá? A prevalência é muito alta. Então, eu falei, rebanhos em torno de 8% a 82% no Brasil todo, isso. E animais positivos que variam nesses rebanhos, né, de regiões para regiões, de 30% até 70% são animais infectados. Então, colocando isso na ponta do lápis, em torno aí de 57% até 133 milhões de cabeças. A gente pode aumentar um pouquinho, que nessa época, aí os dados, né, era do... Pelo Naupeca, o Brasil tinha 185 milhões de cabeças, hoje está com 220, mais ou menos, milhões de cabeças. Pode chegar aos 150 milhões fácil, tá? De animais infectados, positivos para herpes vírus bovino, tá bom? O que que faz com que você seja mantida essa alta prevalência? A transmissão, que é muito facilitada em decorrência da replicação ativa que o vírus tem, mesmo animais que estão com o vírus em processo de latência, em período de latência. Por quê? A replicação do vírus diminui, mas ela não cessa, ela não para, tá? Mesmo assim, qual que é o problema de um processo de latência? O animal apresenta sinal clínico? Não. Então, ele é uma forma silenciosa, onde o vírus está se replicando, produz um dano celular, mas muito baixo, ao ponto do quê? De ser eliminado completamente, e o grande problema, dissemina esse vírus para o rebanho, tá? Então, de que forma? Por contato direto ou indireto com secreções respiratórias, oculares, genitais, que são os sítios primários de replicação, dependendo da porta de entrada. Lembra que a gente falou? Determina problema respiratório, reprodutivo e também conjuntivite. Então, por as secreções com o vírus, pela inflamação que ele determina nesses sistemas, nesses tratos, você tem aí a liberação das secreções, assim, todo esse conteúdo apresentando grande quantidade de vírus, tá? Onde estima-se que cada ml, você tem aí de 2 a 7, 10 elevado a 7, aí, partículas virais por ml de secreção. E olha a fase de latência, ó, cai em torno de 100 partículas aí por ml de secreção. E isso já é uma dose infectante. Associada a um animal que mantém, que um animal, né, de pastéis no mesmo local, imagine a quantidade, por mais tempo que ele fique ali, a quantidade de vírus que ele elimina no ambiente, tá? Então, a contaminação é muito grande, tá bem? E esse é o problema, né, que é a latência, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Então, animais latentes infectados, eles são, né, é relacionado a, são fontes de infecção. Pelo amor de Deus, não vou colocar animais lactentes infectados, tá? Animais latentes, com vírus em processo de latência, tá? Em período de latência. Esse, sim, é o problema, né, que é a fonte de infecção. Então, se a gente for ver, a gente vai falar isso na patogenia, o custo da doença geralmente determina, né, geralmente pode estar associado a uma doença autolimitante. O animal apresenta o problema, tanto é que a mortalidade é praticamente zero aqui, mas o que que faz? O próprio sistema imune debela, essa infecção diminui, tem a cura clínica, porém, ele ainda mantém o vírus abrigado, né? Em sistema nervoso, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá ok? Então, o problema é o animal, né, o vírus em latência nesses animais aí. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nessa parte da audição da aula? Então, vamos falar da patogenia, tá? Pois bem, então, se é por eliminação de secreção de animal, ele vai contaminar água, contaminar coxo, contaminar limitação, contaminar pasto, tudo que é, e também por contato mucosa, mucosa, por exemplo, trato reprodutivo, né, por monta natural, né, associado a isso, já que o vírus, ele permanece na mucosa, tá? Tanto vaginal como peniana, tá bom? Não tem, digamos, igual que a gente falou da brucellose, onde a bactéria se multiplicava no vestículo epidídimo de um bovino, ou se aplicava no placento por um problema, né, no trato reprodutivo como um todo. Vesícula seminal, também que a gente falou nos machos. Aqui não, ele tá presente na mucosa, é o sítio de implicação, tá? Então, geralmente, pelo contato, pelo menos pela via oro-nasal, como exemplo, você vai ter, né, a presença do vírus tanto na mucosa nasofaringe, né, que pode estar associado, ou dependendo aí, se for pela via venérea, mucosa genital, tá? Então, a mucosa, gente, lá logo na porta de entrada desse vírus, é o primeiro local que o vírus se replica, tá? O chamado sítio de replicação primária. Então, você tem uma dose infectante entrando nessas células de mucosa, se replicando e amplificando essa carga viral no animal. Então, a partir do momento que ele entra, o vírus já tem sítio de replicação, e o que que resulta dessa primeira replicação do vírus, além desse aumento da quantidade de vírus? São o quê? Os sinais clínicos iniciais, né, uma inflamação de mucosa. Então, a lise celular, decorrente da destruição dessas células de mucosa, vai determinar uma inflamação local, com congestão, aumento da secreção em decorrência do edema, da própria inflamação que determina, tá? E forma aí as lesões vasculares e erosivas, tanto na mucosa oral, como na nasofaringe, também, como na mucosa genital. Então, é macho ou fêmea, tá? Não, 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 dificilmente, tá? Geralmente, contaminação se dá, ou se você fizer, tipo, lesão mecânica mesmo, em região vulvar, né? A palpação não foi associada a fator de risco na transmissão. Bem? Então, vão determinar lesões locais. E isso já é suficiente, tá? O que a gente chama aí, nesse quadro, um processo rápido de infecção, então, decorrência do tempo, é o quadro agudo da doença. Então, nessa situação, se há um problema respiratório, no qual há lesões vesiculares, erosivas, na mucosa nasofaringe, mucosa nasofaringe ou mucosa oral, também pode estar associado, há uma inflamação nesse trato respiratório superior. Então, se você tem esse processo, né? Na mucosa... Perdão, deixa eu ir lá, depois vou falar, né? Então, se você vai ter um problema de inflamação de mucosa respiratória, é o que vai determinar a forma clínica da rinotraqueite infecciosa bovina. Professor, o que é essa rinotraqueite bovina para a felina? O agente causador, obviamente, também, também pode ser associado ao herpesírus, mas é um complexo respiratório felino, né? Então, também associa, em relação a isso. Você tem o herpesírus também felino, mas você tem um complexo. São outros patógenos também que estão associados. Isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, infecção aguda. Então, dessa forma da infecção aguda, o que a gente pode ter de resolução dessa forma? O próprio organismo, o próprio sistema imune, resulta ou determina a debelação da infecção do vírus, né? Então, elimina esse quadro agudo, inflamatório que se tem. Só que, esse processo, decorrindo desse de replicação primária, você tem um aumento, também, da concentração de vírus. E é justamente na fase aguda da doença, nesse processo inflamatório iniciado, agudo que se tem, é que ocorre a maior parte da transmissão, em decorrência da grande concentração de vírus que é gerado. Então, imagine, você tem inflamação na porta de entrada do vírus. E a porta de entrada também, a porta de saída. Certo? Então, secreções respiratórias, tudo ali você já tem contaminação do ambiente. Tá? Porque o meu local onde o vírus se replica é o local onde é eliminado. Então, isso facilita a replicação. E muito mais rápido também. Certo? Qual é o problema de herpes vírus? Debelão, infecção, você não tem mais caso. A forma clínica da doença. Elimina completamente o vírus? Não. Tá? Em decorrência dessa replicação, né, iniciada aqui, você vai ter um alto título viral no animal. E esse vírus não se mantém somente em células de mucosa. Né? Somente nas células de mucosa ocorre o dano. O vírus, pela timina quinase, que eu mostrei pra vocês que é aquela proteína lá, no envelope do vírus, aquela glicoproteína, determina o tropismo de células nervosas. E se a gente for pegar mucosa genital, mucosa ocular, né, parte da mucosa conjuntiva e mucosa respiratória, você tem uma grande quantidade de terminações nervosas. Então, ali é um outro local onde ocorre a ligação do vírus a essa célula nervosa. E nessas terminações nervosas, o vírus inicia parte em decorrência da viremia. Tá? E é justamente nas terminações nervosas, no sistema nervoso periférico, que o vírus entra em processo de latência. Lembra disso na micro veterinária? Mais ou menos. Mas já ouvi falar. Né? Pelo menos disso. Então, isso faz com que um animal infectado, um animal herpético, ele sempre vai ser herpético. Uma vez infectado pelo herpes vírus, ele vai permanecer infectado pelo resto da vida. Isso é uma característica não só de bovinos, mas todo animal, inclusive os seres humanos, uma vez infectado pelo herpes vírus, ele permanece infectado pelo herpes vírus pelo resto da vida. Tá certo? Quem aqui é infectado pelo herpes vírus? Um sabe, ou seja, porque já teve apresentação clínica, lesões vesiculares, ou nem todo mundo aqui pode estar infectado mesmo, sem saber se tem apresentação clínica. O que vai determinar a apresentação clínica? O estresse, a imunossupressão. Tá? E aqui é que mora o problema com relação também à bovinocultura. Tá certo? Depende do que for. Tá bom? O que vai determinar aqui? Os fatores externos que determinam a imunossupressão vão determinar a reativação da infecção. E aí, quando há reativação da infecção, você já tem o vírus, o animal já está com o vírus presente nele. Ele já tem células, o vírus facilmente encontra ali, o vírus já está presente no local onde você tem ali próximo células. Então aí, vai acontecer o quê? Uma nova apresentação clínica da doença. Voltando a replicar novamente, causando a inflamação, e isso tende o quê? A ser muito maior do que o primeiro quadro. Certo? Então, isso é bem animais que estão sujeitos a um quadro imunossupressivo frequente a uma tendência do quê? Do quadro clínico, não só a pré-presílios, várias outras enfermidades, que é um padrão, isso daí, serem cada vez piores. Tá? Mesmo intensificando uma resposta imune. Porém, ele é imunossupressivo, ele é imunodeficiente, tá? Com imunossupressão em curso. Dúvidas nessa parte? Ativação, latência? Não? Então, vamos lá. Essa secreção viral, essa inflamação, pode ser, né, por escorrimento, você tem aqui uma grande quantidade aí de secreção nasal, essa secreção não vem, não é o muco, não é tão, é uma secreção límpida, claro, só que em grande volume, em grande quantidade. Esse tipo de secreção aqui é sinal clínico também, por quê? De várias outras enfermidades, incluindo febre aftosa. Tá? Também pode estar associado aí, decorrência da grande secreção e também há uma hipersalivação também. Tá? Então, uma eliminação em grande quantidade do vírus presente nessa secreção que vai contaminar o ambiente aí de forma que vai indiretamente transmitir para os outros animais. Tá? Então, isso, o resultado, dessa forma, é o quê? É a manutenção da doença no rebanho, reativação dificilmente detectada, aqui é um ponto a se destacar, por quê? Como o organismo já teve o conhecimento, né, desse organismo estranho, já houve a formação de uma resposta imune, lógico, ele vai ter também células de memória. A partir do momento que a reativação do vírus depende, decorrência de um estresse, de um grau de imunossupressão, mesmo assim, o curso da doença tende a ter, dependendo da imunossupressão, até mais grave, ou animais que são submetidos, que com, por exemplo, imunocompetência, o quadro clínico pode ser mais rápido também. Por quê? Pela presença de células de memória. Então, isso aos olhos do produtor, do tratador, do veterinário, o que é que seja, ali na lida de área do animal, dificilmente é detectado. E qual que é o problema dessa reativação? A manutenção da doença, a transmissão, ela é muito maior, a carga viral é muito maior, depositada no ambiente. Então, muitas vezes, você tem sinais clínicos moderados, dependendo desse animal imunocompetente também. Tá? Tudo bem? Se determina a lesão em trato respiratório, aquela mucosa, é aí que a gente tem o resultado, o quadro, a forma clínica chamada de rinotraqueíte infecciosa bovina. Ok? Dúvida, pessoal, nesse quadro inicial respiratório, questão da reativação do vírus? Não? Sibeli, dúvida? Tá sendo... Bem? Então? Bem? Isso, exato. Tá? Eu esqueci de tirar aqui. Tá bom? Bom, tratando essa rinotraqueíte infecciosa, você tem uma alta morbidade, como eu falei pra vocês, um animal infectado, você tem a presença desse sinal clínico inicialmente, tá? Mortalidade, praticamente nula, baixa, ou é secundária em decorrência da imunossupressão, há fatores secundários, infecções secundárias, e curso rápido, né? E a recuperação também muito rápida, então muitas vezes passa desapercebida esse sinal respiratório, esse problema respiratório do animal, tá? Pro proprietário. Praticamente nem vê. Bom, então os sinais clínicos são muito parecidos, são muito inespecíficos, então de curso muito rápido, febre, febre, depressão, anorexia, né? A dificuldade respiratória em decorrência da congestão, né? da mucosa nasal que determina e também faríngea. Em decorrência dessa dispneia, você tem uma hiper, uma ventilação muito mais frequente, né? Então aumento da taquipneia, tá? Pode estar associada. Tosse, né? Vaca tosse, sim, tá? Em decorrência de obstrução, você tem aumento de produção também de uma carga serosa maior, em decorrência de expulsão, né? Então descargas nasais serosas, tá bom? E aqui, obviamente, está associado a uma imunossupressão, o que pode trazer uma complicação para o quadro clínico por meio de infecções secundárias, principalmente bacterianas, tá? Também está envolvido aí alguns outros agentes. Associada a isso, decorrência da virimia intensa, ela pode evoluir também para a infecção, problemas reprodutivos associados à anomalia de sêmen, né? No caso da espermatogênese, você tem problemas da espermatogênese, causando malformações, né? Funcionais e até morfológicas aí em espermatozoides, tá? Isso em decorrência de uma infecção já crônica. Infecção crônica, não um curso. Então você tem várias vezes a reativação da infecção, decorrência da latência, decorrência da imunossupressão, sempre muito frequente no animal, tá? Pode estar associado. E conjuntivite leve. Isso praticamente nem se serve, tá? Então, rinotraqueide infecciosa, a carga nasal serosa, né? Não tem cor, muitas vezes, ela é límpida, tá? Precisa de um pouquinho mais grossa aí. Aqui é só mostrando, né? Um dia você tem aqui a região de faringe, Glote, aqui a cutilagem. E olha o edema, né? O edema, A grande congestão que você tem de mucosa. E essa mucosa também é destruída, né? Então, animal, você tem dificuldade respiratória também, não são, e é vírus sendo produzido e eliminado aí, na saliva também. Tá? Oi? As lesões vesiculares e as lesões que tem, já são bem menores, não já? Não, são bem menores, tá? São bem menores, mas assim, tratando-se em região, principalmente associada ao trato reprodutivo, que é a vulva vaginite e a balanopostite também, no macho, né? No caso, as vesículas já são maiores, já mais fáceis de ser observadas, tá? Mas ela não vai causar a lesão, tipo, a doença vesicular em muita mucosa oral, é mais a região faríngea e mucosa nasal. Não tem tanta fácil, assim, a observação dessas vesículas, tá? Tudo bem? E aqui, o caso da conjuntivite, né? Que pode evoluir, então, edema maior, mas o principal problema, a gente vai começar a falar aí, que é a problema reprodutivo, tá bom? São os casos de aborto, infertilidade, vários pontos aí, que estão associados, tá? O sul, relacionado a, né? A distribuição, né? A ocorrência da rinotraquete, infecciosa bovina, geralmente estão associados a animais jovens, ou animais que estão submetidos a estresse, aglomerações de animais, tudo que vai determinar uma imunossupressão, tá? No animal. Então, junto a isso, você pode ter agravamento, né? Provavelmente doenças secundárias, como a pastorela, tá? É uma das, das principais bactérias envolvidas em doenças secundárias, associadas à infecção do vírus. Então, o vírus seria o quê? É que abre as portas para uma infecção bacteriana. Então, a bactéria vai encontrar que está presente no trato respiratório um tecido totalmente susceptível e, geralmente, o animal não tem um sistema imunicompetente para limitar, para manter em equilíbrio essa pastorela que está ali presente. Então, isso aumenta a severidade. Você tem um problema também clínico muito maior, tá? Além de bacterianos, você tem outros agentes virais, como o próprio vírus da diarreia viral bovina, que a gente vai falar nas próximas da doença reprodutiva. Então, a IBR, ela seria um fator precursor, tá? Que pode, que predispõe à infecção pelo vírus da diarreia viral bovina. Tá bom? Há também o vírus da parainfluenza bovina 3 e o vírus respiratório essencial bovino também, que podem estarem associados a essa rinotraqueíde também. Todas elas infecções oportunistas. Tá bom? Em decorrência da imunossupressão. Dúvidas? Essa parte respiratória? Não. O que que agora a gente manda falando da parte reprodutiva? Não muda praticamente em nada. Óbvio, muda o trato, muda o sistema que a gente está falando. Porém, digamos assim, o padrão da infecção, de replicação em sítio primário, das lesões que ocorrem, só muda com relação ao sistema. Tá? E qual que é o problema da IBR? O problema é reprodutivo. Mas isso não significa que fêmeas, né, que vacas vazias também não tenham problemas reprodutivos. Lógico, não vai ter uma boa porque eu não estou cheia, né, não vai ter problemas associados ao feto, à gestação. Mas, porém, você vai ter infecções de ovário, você pode ter também retenção, você pode ter grau, né, aumento da possibilidade de infertilidade. Então, não muda nada, tá? Então, aqui na mucosa genital, seja a pódia da entrada, dependendo da via, em coisa da viremia, cai na condição sanguínea, pode atingir também a mucosa genital, né? E aí, nessa mucosa genital, que é o mesmo, comparando, o que a gente falou da mucosa nasofaringe, é o síndrome de replicação primária. Então, também vai ocorrer liso celular, congestão, inflamação local e lesão vesicular, só que em mucosa genital, tá? Mucosa vaginal e vulva, né, nas fêmeas, e mucosa peniana nos machos, tá? Então, isso vai determinar quadros de infecções agudas. Qual que é a diferença com relação ao agente causador desse problema reprodutivo? Que ao invés da gente ter somente o herpesírus bovino tipo 1, subtipo 1, a gente vai ter o 2 agora também, tá? Então, lembrando que o 2, ele tem capacidade apenas de destruir lesão e mucosa genital, ele não causa problema respiratório. Então, muitas vezes, você pode ter um animal, uma fonte de infecção, infecção latente, abrigando apenas o 2, e o animal que quer, recebe essa carga viral, que é susceptível, que vai ser infectado, ele pode o quê? Ter somente problema reprodutivo, por questão de tropismo desse tipo de herpesírus bovino. Tá certo? Então, não é uma etapa, necessariamente, para ter o problema reprodutivo, o animal tem que ter a presença do problema respiratório. Não, tá? pelo tropismo que se tem aí do vírus. Ok? As questões aqui, que a gente falou também de latência, são as mesmas, já que também na mucosa genital você tem terminações nervosas, o vírus tem tropismo por essas terminações, pelas células nervosas, neurônios do trato respiratório, respiratório, neurônios do trato extremo nervoso periférico, e também tem o processo de latência ocorrendo em terminações nervosas. sempre lembrando que a gente está falando do herpes vírus bovino, que é classificado na família alfa-herpes virine. Vírus dentro dessa subfamília alfa-herpes virine, eles têm dois locais de latência do viral. Então, se o vírus infecta, ele é podre de entrada e tem propriedade de replicação na mucosa, na azofaringia, qual que é o local mais próximo onde ele pode abrigar, ele se abriga no processo de latência, é no nervo trigêmeo. E quando você trata de uma infecção ou via venérea, onde você tem o síndio de replicação primária e a mucosa genital, ele vai já para nervos sacrais, para o estar e mais próximos localizados e onde você tem maior carga viral ali. Tá bem? Então, o processo de latência é o mesmo, só muda aí o nervo periférico com a ouvida se mantém. Tudo bem? Certo? Então, o feto, obviamente, é que você vai ter, se ocorre a infecção, tem a passagem. Então, o animal é muito difícil isolar o feto, você dificilmente tem, mesmo nas fases de gestação, ocorre a infecção fetal e grande maioria das vezes, o resultado de infecção por herpesírus bovino, tá? em vacas cheias, o resultado é o aborto. Dificilmente você tem a manutenção da gestação no animal desse. Tá bom? O resultado sempre vai ser o aborto. dúvidas com relação a isso? Tá? Pois bem. Sim. Tá? É isso que a gente fala, né? Brucelose, mas o texto final de gestação, aqui todo o período. Tá? Tá associado. Bom, a transmissão, né? O exemplo que eu falei pra vocês, via venérea, então do herpesírus do 1,2, né? 2B, geralmente é mais associado que a transmissão somente pela via venérea, também vai acontecer a mesma coisa, né? Multiplicação na mucosa genital e essa transmissão pode ser pela monta natural, né? A cobertura, inseminação artificial, já foi associada também à transmissão, lógico, sempre faço a ressalva, inseminação artificial, justamente associada, você não tem o controle, né? Do estado sanitário, e do reprodutor, né? Também associada a isso. E o contato mucosa com as secreções, né? Então, que isso que determina. Então, vai ter um período de incubação que pode ser culto como também mais prolongado, dependendo da carga viral e também do grau de imunocompetência do animal, tá? E aí você tem inflamação já nessa mucosa genital. Então, a congestão só muda, como eu falei, que o trato respiratório só muda de local. Então, você vai ter mucosa, né? A vulva hiperêmica e demasiada e apresentando as vesículas, tá? E ainda associado a sinais inespecíficos, né? No grau de infecção aguda, que é febre, uma apatia, anorexia, né? Infecções secundárias, você pode ter cometimento ali na região, e dor ao urinar. Já que a gente está falando do trato reprodutivo ali também, principalmente por ser uma lesão em região vulvar, tá? E isso faz com que a forma genital, forma aguda da doença, a gente chama de vulvovaginite postular infecciosa. Então, você tem trato respiratório, macho fêmea e rinotraquerite infecciosa bovina. Tratando-se do mesmo processo agudo, só que em trato reprodutivo de fêmea, você vai ter o quê? A vulvovaginite, pela formulação que se tem vulvovaginite, Em mucosa vaginal, postular em decorrência da característica da lesão, que é a formação de vesículas e pústulas posteriormente, e de caráter infeccioso. Então, a vulvovaginite postular infecciosa. Certo? Dúvidas, pessoal, parte. Então, só fazer analogia. Problema respiratório que causa agora em trato reprodutivo. Tá? Então, obviamente que isso daqui associa-se o quê? Em vacas vazias, mas também as vacas cheias. Tá? Pode ter o vulvovaginite postular infecciosa também. O que a gente observa o grande problema é assim. Tá vendo? Por região vulvar, as vesículas aqui. Tá bom? Certo? Então, o muco, né? O mais viscoso, a secreção. E o que que tem nessa secreção? A grande quaga viral. E essa secreção é que vai cair no ambiente, contaminando o ambiente, você tem aí a transmissão indireta. Tá? Ou transmissão direta caso ocorra a monta natural aqui também. Tá? E aí pro macho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então é isso? Então tá. E no macho? É a mesma coisa. Tá? Logicamente, isso muda o órgão. E aí você também tem replicação na mucosa genital, pelo herpesvírus. E quais são os principais fontes aí ou formas de infecção? A cobertura, então, um animal que cobre uma vaca infectada com a vulvuvaginite que apresenta a vulvuvaginite, então naquele muco, naquelas lesões, naquelas vesículas, você tem uma grande quantidade viral que já entra em contato diretamente na mucosa peniana e essa mucosa peniana é que você tem o sítio de replicação. Então, em vez de a gente falar associar igual, a gente já falou da questão da vulvuvaginite, então na mucosa vaginal, na mucosa vulvara ali, você tem a replicação. O que dá a diferenciar do macho é que é na mucosa peniana. Então, tanto na mucosa peniana como também no prepúcio. Você pode ter um ou outro também. Totalmente perêmicos e demaciados também. Então, formando vesículas que depois elas postulam. E quando você rompe a vesícula, você tem a formação de uma lesão erosiva. As úlceras aí no caso. E que dependendo da situação, você pode ter um grau de hemorragia considerável. Já que, porque a todo momento que elas são a macho, dependendo, obviamente, que estão aí da monta ou não, e pela lesão, pelo contato que você tem com a mucosa peniana, rompem essas lesões e você pode ter também a presença de sangue. Dadas as características também doa que determina no animal. Então, muitas das situações que você pode observar aqui, por exemplo, recusa a monta. Então, realmente, um animal que tem toda essa lesão de mucosa vai causar uma dor quando ele tentar, no caso, cobertura natural, monta natural. dificuldade também em dor e esterilização do pênis, em decorrência da lesão que você tem no prepulso e mucosa também peniana. E um corrimento prepulcial que pode estar associado também em decorrência do grau de lesão ulcerativa que determina depois. Então, em vez de vulvovaginite, a gente está falando de macho, é balanopostite postular infecciosa. Então, balanopostite em decorrência do quê? de inflamação da mucosa peniana e também de prepúcio. Tá? Formando pústula de caráter infeccioso causado pelo herpes vírus bovino. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, sempre que eu estou falando para vocês, isso daqui é uma forma aguda da doença. Então, forma aguda quando a gente fala de herpes vírus é o quê? Revolução rápida e a recuperação é muito rápida também. em torno aí que você tem de sete a oito dias depois do aparecimento, uma semana depois você não tem mais sinal clínico nenhum. Só qual que é o problema aqui? Ele está curado? Clinicamente, sim, mas ele tem o vírus, ele está em processo de latência. E aí é o grande problema. Então, cura a clínica aí dez a quatorze dias pós-infecção, antes do período de curvação. Então, a doença, desde a entrada do vírus até a eliminação dos sinais clínicos, duas semanas. é um curso muito rápido para doença viral. Professor, eu não dou aqui só. O animal só vai cópula só vai infectar o outro animal a outra vaca se ela tiver a vaca anterior tiver com vaginique ou não? Não, não. Se ela tiver com vírus se ela tiver com vírus você tem uma replicação baixa, sempre lembrando. Mesmo você não tendo o problema clínico, esse animal está eliminando o vírus, uma carga mais baixa na mucosa também. Tá? Isso, também, pela saliva e no processo respiratório. É aquela proporção, não, ainda não se tem conhecimento, aquela era o problema do ml de saliva, que é o que se tinha. Mas como você tem patogenias bem semelhantes que mudam o trato, logicamente considerando que o trato respiratório inclusive você tem um grau de defesa muito maior, de barreira natural muito maior, comparado, o trato reprodutivo estima-se que tenha uma carga viral até maior, até. Tá bom? E aqui são as inflamações, né? Então aqui, foto preto e branco, você está aqui, mas essa parte mais clara justamente são as lesões e a formação das vesículas, tá? E aqui também, mucosa peniana, você pode observar a quantidade de vesículas que se tem, né? A formação aqui, obviamente isso leva, né? A recusa e monta, a seleção do pênis e tudo mais. Também. Tá? Um problema reprodutivo. Característico aí. Curso agudo. Tá? Dúvidas? Parte. Bom, agora que o pessoal mata, né? Vamos resumir toda essa patologia ali, para eu ficar bravo. Então, várias formas de contato pela inalação meio de aerossóis, eliminadas a respiração pela saliva, contato direto com secreções, geralmente aí associado ao trato reprodutivo. Então, o sêmen, outro problema na coleta do sêmen por meio de vaginas artificiais. Então, você tem lá um meio de propriedade de farmanejo, né? A colhe para fazer estocagem de sêmen ou envio. A higienização adequada também dessas vaginas artificiais é primordial para você controlar a doença também entre os machos, que a vagina artificial você pode ser ali o reservatório do vírus também, apesar de não ter condições de replicação, mas você tem uma contaminação muito grande, tá? E a transmissão venérea, seja por monta natural ou em seminação artificial, lógico, utilizando o sêmen sem ter um status sanitário adequado do reprodutor, tá? Tanto nos locais que entrarem em contato nas mucosas respiratórias, genital também e conjuntiva são sítios primários de replicação, mas eles, vírus, tem uma percorrência da viremia, caem em gânglios nervosos periféricos onde entram em processo de latência, tá? Se você tem a infecção em trato respiratório, a gente tem a rinotraqueite infecciosa bovina, tá? Se você não tem, Daqui a gente já falou da questão, né? Da latência, mas a gente pode estar direto aqui também, põe uma flechinha direta aqui do trato genital da infecção aqui direta, tá? Não é que é necessário primeiro ter a forma respiratória, vírus entre latência, daí você tem uma imunossupressão pra apresentar problema genital. Não! Já tem a contato direto causando ou a vulva vaginite nos machos, a vulva vaginite nas fêmeas ou balando post-it no macho, mas de caráter postular e infeccioso. Tá bom? Isso é característica clínica da doença. Bem, independente se a vaca tá cheia ou vazia. Bem, doença no macho é só a vulva vaginite. Problema reprodutiva também, que é até mais raro e tem uma importância clínica muito grande. A síndrome reprodutiva, principalmente a IBR, tem a sua importância, por quê? Porque o animal, ele passa a ser uma fonte de infecção permanente no rebanho. tá? E dadas as condições de desafio desse animal, condições ambientais que determinam uma imunossupressão, faz com que, caso uma vaca esteja preme, né, ou seja, lá tem o processo ali, inseminação artificial, monta natural, o que seja, pode determinar um aborto por esse animal já ser sido infectado pelo herpes hígios. Tá? Ou ser infectado durante a gestação também. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Com relação a essa parte do patogenia, da IBR? Sem dúvidas. Então, vamos lá. Diagnóstico. Clínico pode ser feito? Da rinotraqueite, pode ser clínico? Também, ele não tem sinais, problemas respiratórios. Sinais respiratórios, pode ser, apesar de uma lisa diferencial grande. Tá? Problema inflamatório, trato reprodutivo, pode ser clínico também o sinal? Ou o diagnóstico? Pode. Você tem muitas vezes a suspeita por meio do sinal clínico apresentado. Então, o diagnóstico clínico, ele não confirma a infecção pelo herpes vírus, mas ele já te coloca a luz de que pode ser o herpes vírus. Tá? O que que vai depender muitas vezes? O histórico da doença na propriedade. Tá? Observação de sinais clínicos e as lesões, que é o mais comum. Tá bom? Então, o histórico, gente, tem um peso muito grande. Tá? É muito difícil, vamos lá, pessoal. Por exemplo, vamos colocar uma grande propriedade. Eu já falei pra vocês da Bruxeló, a gente discutiu isso quarta-feira. Tem lá, sei lá, duas mil cabeças, duas mil vacas, sincronização de sil em manejo reprodutivo. Tá? E esses animais, tem, primeiro, você encontra, digamos que a estação de monta se resume a duas mil cabeças por ano. Todo ano, duas mil novilhas ou vacas já são colocadas em estação de monta, sincronizadas, sil, tudo mais, fertilizadas e por aí em diante. Ou feita de silvação artificial, ou monta natural. Tá? Ao longo dos anos, sempre houve o quê? Uma manutenção de taxa de perda reprodutiva, ou infertilidade, ou aborto, associada a isso. Muito mais questão de fertilidade. Para baixo, digamos assim, 2, 3% dos animais. Olha o nível de produção da fazenda. Chega a um ponto que, em vez de manter nos 2%, vai para 10%. Vai para 15%. Isso é comum? É normal que estava acontecendo? Não. Há uma suspeita do quê? De que houve um descontrole das doenças, especialmente que, sempre lembrando, propriedade que traz manejo que atribui, que tem manejo reprodutivo e propriedade, ela lida todo ano com o IBR. Com o BVD também, porque é endêmico, você tem animais positivos. O que vai determinar a apresentação clínica ou não da doença? O grau de imunidade dos animais e, principalmente, associada a campanhas ou métodos de prevenção, como a vacinação. Tá certo? Tá? Então, digamos, se você é um animal que nunca teve problema, uma propriedade que também nunca teve problema de aborto, que seja um pequeno produtor agora, nunca teve problema de aborto, propriedade reprodutiva e fertilidade, o que for. Tá? Mas tem lá 10 vacas que ele inseminou. Das 10 vacas, 5 perderam. Ou não foram fertilizadas ou mesmo teve aborto. Mas sabe que era um rebanho fechado, nunca fez vacinação e tudo mais. Isso é um fator de uma suspeita para a IBR. Todo ano tem fatos. Todo ano, reforçando, ó. Tá? Eu vou falar disso. Então, o histórico é muito importante. É muito difícil para o veterinário quando ele cai em uma propriedade onde nunca se teve ou está implantando um manejo reprodutivo. Por quê? Você não tem noção do status sanitário do animal. Você não sabe se ali você tem animais positivos para a IBR, você não sabe se tem pra bucelose, muitas vezes, leptospira, por aí em diante. Então, o que é necessário fazer inicial que seria o ideal você fazer o quê? Traçar o perfil sorológico desses animais para daí te direcionar qual é o manejo adequado para se fazer. Então, logicamente, você não vai colocar no mesmo local ou vai fazer o mesmo manejo seguido, muitas vezes, de um animal infectado à frente e colocar o animal susceptível atrás, na fila de manejo, por exemplo, com relação à disseminação artificial e por aí em diante. Isso já te adequa. A confirmação da IBR é juntar a sacazuística ou problema clínico com análise laboratorial. Então, aí você tem várias situações. Então, pode ser diagnóstico direto por meio de PCR ou identificação de antígenos em tecido. Então, o glençoabe nasal, ocular, vaginal, prepúrcio das lesões onde você tem a eliminação do vírus, tecido, traqueia, pulmões, por exemplo, que vão associar a muita gente ao abate ou mesmo que foi feito de um animal ou tecido fetal que pode ser utilizado também para fazer o macerado, faz a identificação para o PCR ou mesmo você tem aqui a imunohistoquímica que pode ser feito também. Para diagnóstico direto que pode, muitas vezes, associar, isola, põe o isolamento antes da imunofluorescência aqui. Você faz isolamento do vírus, daquela secreção em células de rimbovino chamadas MDBK, passa, você vai observar efeito citopático. Observou efeito citopático ou você faz imunofluorescência ou repica essas células em uma segunda passagem para depois em uma terceira passagem. Geralmente, em torno de três semanas para você ter um diagnóstico baseado somente em isolamento. Diagnóstico associado a isolamento com imunofluorescência você pode ter em torno de cinco a sete dias. Por exemplo, diagnóstico direto, sabendo que é o vírus ali presente. Mas, geralmente, isso não é muito feito. PCR pode ser utilizada? Pode. E aqui tem a vantagem também de poder identificar infecções latentes, já que muco, par de células da mucosa, suave, como também ainda com esse até quando se joga uma série de tecidos que pode ser utilizado, você consegue identificar pela baixa carga viral até no animal. Então, é um teste altamente sensível também. Então, esse tem um ponto importante associado a isso. Outra questão é que, através da PCR, a gente consegue tipificar o vírus também. Se é do tipo 1, se é do tipo 2, perdão, tipo 1, se é do tipo 1A, 2A, 2B, também aí associa alta sensibilidade e especificidade também. Não é que a eficácia da PCR é baixa infecções agudas. Não. É que é pouco utilizada infecções agudas porque você tem o que te sinaliza, o sinal clínico. Então, isso facilita. Muitas vezes, facilita você não buscar um diagnóstico etiológico direto dessa forma. A gente diz. Qual que é o diagnóstico mais utilizado? o sorológico. E o sorológico geralmente é utilizado uma técnica chamada de vírus neutralização. O que se espera geralmente é um protocolo para ser realizado para dar uma determinação animal positiva ou não para a IBR? Você pode fazer duas coletas. Só um exemplo de protocolo que pode ser feito. Uma situação. Você está chegando agora na propriedade e você não sabe qual é o perfil sorológico dos animais. Então, você vai pegar, coletar o sangue, centrifugar, enviar o soro para o laboratório e o laboratório vai fazer o quê? Esse teste de vírus neutralização. O teste de vírus neutralização é um teste qualitativo, se é positivo ou negativo, e também quantitativo. Ele vai medir a quantidade do quê? Por parte da sorologia. De anticorpos específicos contra o via epizírus bovino. Tá certo? Tipo 1. O que que isso vai te dar de informação? Primeiro, se você tiver um título de anticorpo muito alto, significa o quê? Primeiro, se tem anticorpo e teve contato. Certo? E o título muito alto? Infecção aguda? Desculpa, é isso? Fala. Isso, pode ser. Ou seja, você tem uma alta transmissão no rebanho. Fala, você tem uma alta transmissão. Exatamente, ou o incurso agudo da doença. Então, isso serve para quê? Para te dar uma ideia de como que está a prevalência ou a manutenção do vírus naquele rebanho. Então, você faz uma alta carga, você vê uma alta carga viral naquele rebanho. Outra coisa, você vai fazer de um animal só? Não, você faz uma amostragem que seja significativa, que tenha condições para fazer isso também. Muitas vezes, dois mil animais, qual que é a amostragem significativa que você vai fazer? R$200,00 associa-se em torno de R$20,00 por exame, por animal, geralmente, esse é o custo que se tem. Lógico, grande produtor, que a perda, o custo-benefício é muito maior utilizando a técnica, a perda é muito maior do que simplesmente o gasto para fazer esses testes, compensa. Agora, pequeno produtor, não, fica com o pé atrás. 10%, que seja, 10%, dos animais, varia conforme o N aí que se tenha, mas que seja representativo daquele rebanho, daquele plantel. Feito isso, o que você faz? O que vai observar? Deu alto título, o que você impõe? Isso vai te nortear, vai te guiar para implantar medidas de prevenção. Entre o grande exemplo, Justificar uma vacinação do rebanho. Agora, se vocês veem um título baixo, muitas vezes, dependendo se é um rebanho fechado, nem atribui pouco, não tem tendo problema reprodutivo, isso nem justifica a vacinação, por exemplo. Vai depender muito da característica da propriedade, da finalidade da produção, que também te apresenta. Mas, por exemplo, digamos que vem tendo problema que o produtor convive com a IBR, que a perda reprodutiva sempre está tendo mantido estável. Então, para baixo de 5%, por exemplo, numa grande propriedade, o que pode se fazer? Faz a primeira coleta durante animais que apresentam a fase aguda, por exemplo, só para saber se há continuação ou não da infecção e transmissão. E uma segunda coleta, três a quatro semanas após essa primeira aqui. Para quê? Para ver se o custo da doença já diminuiu, se há uma carga viral mais baixa e se houve qual que foi o aspecto de transmissão desse caso no rebanho. Para ter uma ideia da transmissibilidade também. Então, dessa forma, você vai ter dois valores para poder comparar. Alguns protocolos determinam o quê? Se houve uma diferença desse título 2 aumentou em quatro vezes comparado ao título ou esse primeiro resultado que você teve, significa o quê? que há uma confirmação de que a perda reprodutiva pode ter acontecido ou há uma grande chance de ocorrer em perdas reprodutivas pela infecção pelo herpes-vírus. Agora, se o título for mantido, significa o quê? Que houve pouca transmissibilidade, o animal apresenta um grau de imunocompetência que está conseguindo diminuir a carga viral ou impedir a apresentação de forma clínica da doença e que numa possibilidade de quê? Caso as vacas venham a emprenhar, não determinem problemas reprodutivos. Tá certo? Bem? Entenderam, gente, essa questão? Aqui só um exemplo. Um para oito, um para 128, por exemplo, aumentou. Isso no animal significa que ele é alto também. Ele tem a presença de uma fase aguda que pode ter uma carga viral muito grande que pode acarretar um processo de infertilidade ou um aborto caso seja confirmada preenhez. Me entenderam? Dúvidas nessa parte? Não? Tá? Agora, em fêmeas em reprodução. Digamos assim, você tem cem novilhas, por exemplo, que comprou e vai colocar na primeira estação de monta que elas vão participar, que elas vão entrar. Você não tem ideia se... Tudo bem, você tem outro estado sorológico, mas será que durante a fase eles não podem ter sido infectados? Pode. Será que eu colocar essa cem novilhas junto com as outras novecentas, por exemplo? Vamos pensar grande. Outras novecentas da propriedade vai trazer um prejuízo econômico, vai determinar muitas vezes a transmissão maior, a perda reprodutiva nessa, nesse ano da produção, aí, da cria? Vamos ver. Como você faz também? Você pode ser um protocolo sugerido? Duas coletas também. Uma semana antes da gestação, tá? Antes de você, por exemplo, fazer da gestação, você não tem que saber, né? Mas, por exemplo, antes do manejo reprodutivo, antes de você inseminar, antes de você determinar ou submeter aquela vaca a monta natural. Gosto, tendo conhecimento do aspecto sanitário do macho também, tá? Faz a coleta do soro, mantém reservado ali, congela. Caso esse animal tenha um problema produtivo ou não consiga emprenhar infertilidade ou durante a gestação esse animal vem a abortar, você colhe o sangue desse animal no momento que ela teve esse problema reprodutivo. E daí, o que você tem em contrapartida? Você já vai ter o soro desse animal antes de ele entrar na gestação de monta, antes de ser submetido ao manejo reprodutivo. E aí, você vai fazer o quê? Comparar também o título de anticorpo dessas duas situações. Antes dela entrar, e será que o manejo reprodutivo, será que ele entrou em contato com algum animal infectado que determinou essa pedra reprodutiva? Será que foi o herpes vírus que determinou essa pedra reprodutiva? Você vai fazer a mesma coisa. Se houve um aumento quatro vezes desse título, onde o animal antes de entrar na estação de monta, e depois, quando teve o problema reprodutivo, esse título aumentou em quatro vezes comparado à primeira análise, à primeira amostra, você confirma praticamente que foi em decoência da IBR. Uma das formas. Mas você põe a causa, você consegue confirmar dessa forma. Entenderam? Dúvidas em relação a isso? Não? Sem dúvidas. Mas o que é mais feito? Vamos colocar agora o pequeno produtor. Uma coleta, para a gente atribuir o perfil sorológico. Então, mas uma coleta, você tem pouca significância. Primeiro, o que determinou com que esse veterinário coletasse o sangue desse animal? Será que foi uma doença clínica? Será que foi uma doença clínica? Pode ter sido. mas poucos veterinários, poucos proprietários também, ou tem condições muitas vezes de você fazer um mapeamento desses animais. Você precisa saber, por exemplo, qual que é o que chama de um screening sorológico, do perfil sorológico desse animal, desse rebanho. Então, obviamente, para saber se teve contato prévio com o herpes vírus, ele pode ter sido a infecção natural, pode ter sido a vacina também. Você tem que ver isso também. Ah, professora, então o animal trabalha em uma propriedade que tem lá 50 cabeças, 20 cabeças ele põe monta natural, ou põe manejo reprodutivo. Mas todo ano ele vacina. É bom eu fazer esse teste? Por quê? Para saber se a vacina está tendo efeito. Exatamente. Porque aí ele não tem como distinguir se anticorpo vacinal ou de infecção natural. Mas serve para ver o quê? O que você espera no rebanho vacinado? Que o título de anticorpo esteja alto ou baixo? Alto. Em decorrência da vacina ter causado imunogênese intensa e convertido aquela vacina em anticorpo. Isso se espera. O problema é quando os apexes 20 animais foram vacinados e o título está baixo. Falha vacinal e os animais estão sob risco. Estão entendendo, gente, essa questão? Tá? Então, infecção natural sempre lembrando que esse animal permanece infectado para o resto da vida. Tudo bem? Há outros testes diagnósticos como o ELISA também, que estão associados, mas a vírus de neutralização é a mais utilizada, tá? Que também, que é essa daqui, que é a titulação que pode ser feita dessa forma. Tá bom? E a vírus de neutralização nada mais é de você jogar uma quantidade de vírus já específica, uma quantidade fixa sobre um tapete de células que o vírus tem, que tem, é uma pensão permissiva ao vírus e você consegue observar o efeito citopático do vírus. Então, você vai titulando. Daí, você põe o soro na tentativa do quê? Se é anticorpo, ele vai se ligar ao vírus e impedir que o vírus ligue a célula e cause destruição dessa célula. de dessa forma a gente consegue observar o teste e você vai diluindo cada vez mais esse soro. Então, quanto mais diluído for e mais vezes, quanto maior o título o vírus começar, ou esse soro, conseguir neutralizar a ação do vírus, por isso se chama vírus neutralização, tá? Ou soro neutralização, vocês vão me falar disso também, é... maior é a quantidade de anticorpo que esse animal tem. Ou seja, maior foi o fator que induziu a formação desses anticorpos, que geralmente pode ter sido infecção natural ou vacina que é o que se espera, tá? E você observa o efeito citopático e aí determina o título. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Tá? Eu vou parar aqui, tá? Nessa parte, porque como a gente fala de encontro de profilaxia, é a mesma coisa para a BVD, também pelo andado horário, daí na quarta-feira que vem a gente volta e fala de BVD, daí a gente vai até a parte de prevenção. Porque a vacina é a mesma, a gente vai falar do mesmo acordo. Não que o antígeno é o mesmo, mas sim a composição da vacina tem BR e BVD também. O que é o mesmo? O que é o mesmo? Legenda por Sônia Ruberti